O Brasil adiou por um ano a exigência de visto de turista para cidadãos da Austrália, Canadá e Estados Unidos. A medida começaria hoje, 10 de abril. A decisão inicial, prevista para janeiro deste ano, já havia sido adiada uma vez pelo Ministério de Relações Exteriores, sob a justificativa de que poderia afetar o turismo em alta temporada no início do ano. Turistas dos Estados Unidos foram o segundo maior grupo no Brasil em 2023. Confira esta e outras notícias no gazetanews.com e até logo! Legenda Adriana Zanotto